Oi, tudo bem? É um grande prazer estar participando desse evento online. Hoje eu vou falar com você sobre criatividade. Eu quero te mostrar um pouquinho sobre o empreendedorismo criativo e mostrar que é possível, sim, você pegar essa sua criatividade que está escondidinha dentro de você e praticar ela no dia a dia, colocar ela a seu favor, fazer acontecer com essa criatividade. Então, a economia criativa, ela sai dessa ideia da escala industrial, ela sai dessa ideia de você simplesmente pegar uma ideia e colocar ela numa fileirinha, enfileirar e fazer tudo igual. Você passa, então, a colocar nesse produto, nesse serviço, as suas ideias, a sua criatividade e o seu talento. É isso, essas três palavrinhas que eu falei agora, são as matérias-primas da economia criativa. Talento, ideias e criatividade. São com essas três coisas que se faz a economia criativa. Um dos ingredientes aqui do mundo criativo e empreendedor é o desejo de impactar o mundo. Quando a gente pensa no nosso produto ou no nosso serviço, a gente tem que pensar nele transformando vidas. Isso é algo que eu costumo comentar bastante, né? As pessoas, elas vêm antes do lucro. Você não pode pensar em vender, em fazer dinheiro, em fazer acontecer, se você não pensar no teu público primeiro, se você não pensar nessa pessoa que vai comprar o seu serviço, que vai comprar o seu produto. Então, quando você muda o seu mindset, quando você pensa primeiro na pessoa, nessa pessoa que está comprando o seu produto ou o seu serviço, de que forma o que você tem a oferecer pode transformar a vida dessas pessoas, é aí que você passa a gerar valor e, consequentemente, a ter lucro, a ganhar dinheiro. É claro que ganhar dinheiro é extremamente importante, é algo que a gente não pode deixar de lado, né? A gente precisa viver, a gente tem conta para pagar. Mas, se você pensar no seu público primeiro, se você pensar na transformação, essa é a palavra-chave, transformação, que o seu produto ou o seu serviço vai fazer na vida de quem comprar, de você, você vai ver que a coisa muda, entendeu? Você não está focando em ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, pelo contrário, você está pensando nas pessoas, você está sendo empático, você está pensando como esse produto, esse serviço vai transformar a vida da pessoa e, dessa forma, ela vai retribuir você. Ela vai te retribuir comprando de você e falando bem, espalhando e evangelizando a sua marca, enfim. Então, a partir do momento que você muda esse pensamento de só pensar em ganhar dinheiro para pensar em transformar vidas, seja qual for o seu produto, seja qual for o seu serviço, né? Se você tem alguma coisa a oferecer, de alguma maneira, isso vai tocar a pessoa que vai comprar. Então, é importante você pensar primeiro nisso, antes do lucro, né? E, assim, a gente consegue impactar o mundo, né? Transformando, de pouquinho em pouquinho, a gente vai transformando algumas vidas e consegue, aí, impactar o mundo. E aí E aí E aí E aí E aí